Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Gabriel Meirelles, eu sou estudante de medicina e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas dicas para acabar com o refluxo gastroesofágico sem que você precise tomar alguns medicamentos. E mesmo que você esteja fazendo uso de alguns medicamentos, as dicas que eu vou dar aqui, se você aplicar, elas vão ajudar bastante no seu tratamento do refluxo. E o refluxo ele é nada mais nada menos do que essa regurgitação, do que essa volta de algum fluido através de uma válvula. A válvula está ali para impedir e o fluido está voltando. E o refluxo que a gente vai falar aqui hoje vai ser o refluxo gastroesofágico, que é a volta do ácido estomacal para o nosso esôfago. E para explicar como que funciona esse refluxo, eu tenho uma imagem aqui, eu vou ver se a câmera vai focar. Gente, isso aqui é o nosso esôfago, que é o tubo, que vai ligar a nossa boca para o nosso estômago e nós temos o nosso estômago. E entre o esôfago e o nosso estômago nós temos uma válvula que vai impedir esse refluxo. O nome dessa válvula é válvula cárdia. E qualquer comprometimento dessa válvula, qualquer coisa que relaxe, que gere uma pressão sobre ela, vai provocar uma deficiência nessa válvula. E aí a gente vai ter o refluxo. Imagine, essa válvula vai abrir naturalmente quando a gente engole algo, quando a gente engole o alimento ou até mesmo quando a gente engole em seco. Mas quando a gente tem o refluxo, essa válvula vai estar abrindo sem que a gente esteja se alimentando. E isso vai causar o refluxo, vai causar as quemações. Eu vou falar aqui quais são os sintomas do refluxo, para ver se é isso realmente que você está passando. Lembrando aqui que refluxo é diferente de gastrite. Gastrite é um problema no estômago. E aqui a gente está falando de um problema que é entre o estômago e o esôfago, que é justamente a falha nessa válvula. E os principais sintomas do refluxo gastroesofágico é a pirose, que é essa sensação de queimação aqui no peito, e a regurgitação, que é quando a gente come um alimento e ele fica voltando. Isso pode acontecer quando a gente está dormindo ou quando a gente está acordado. Além desses principais sintomas, a gente pode ter outros sintomas inespecíficos, como, por exemplo, a tosse seca, o pigarro. A gente pode ter também a rouquidão. É bem comum a asma, porque o suco gástrico, ele volta e ele pode cair no pulmão e pode irritar o pulmão. Então, pessoas que têm asma, elas podem ter a recorrência, pode ter a crise, justamente por causa desse retorno do suco gástrico. A gente pode ter também uma dor torácica, que é aqui, mais ou menos, no centro do nosso peito, uma dor torácica que não está relacionada a problemas cardíacos, justamente por esse problema de volta de ácido, porque o ácido volta, ele vai lesar a nossa mucosa, a mucosa do nosso esôfago, e isso vai causar dor nas pessoas que têm o refluxo. E existem alguns fatores de risco, algumas coisas que facilitam o aparecimento desse refluxo, sendo elas, e o que eu vou falar aqui se relaciona até com as dicas que eu vou passar para você. O primeiro fator de risco é a obesidade. Quando a gente está acima do peso, quando a gente está com sobrepeso, vai haver uma maior pressão sobre o nosso estômago, e isso facilita a volta de ácido para o nosso esôfago. Outra coisa vai ser o tabagismo, o fumo, fumar, gente, o tabagismo vai facilitar o relaxamento da válvula, e a gente sabe o que vai acontecer, e se essa válvula não está fechando, não está impedindo com que o ácido volte, ele vai voltar. Então, o tabagismo é uma coisa que piora bastante, piora a gastrite, piora o refluxo, então se você fuma, já é a hora de você começar a parar de fumar. Outra coisa também que é um fator de risco vai ser a alimentação, alimentação gordurosa, alimentação com muito sal, o consumo de álcool, entre outras coisas, vai piorar esse refluxo. E o último fator de risco, que é uma coisa que praticamente todo mundo passa hoje em dia, que é o quê? É o estresse. O estresse crônico, ele está associado à maior chance de você ter refluxo. Então, é bem importante você tentar ter uma vida mais calma ali, para você evitar esse problema no seu estômago. E aí, está gostando do vídeo? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de deixar o like também, é muito importante. Assim, o meu conteúdo é entregue a mais pessoas, e também você vai receber mais conteúdos de saúde como esse aqui. Mas chega de enrolação, eu separei 10 dicas aqui que vão te ajudar, que vão ajudar bastante nesse tratamento do refluxo, que vão ajudar a amenizar esse sintoma de queimação, esse sintoma de tosse seca, esse sintoma de regurgitamento da alimentação. E a primeira dica é, não consumir líquido enquanto você está se alimentando. Se você for consumir água, suco, deixe para você consumir ali, no mínimo, uns 30 minutos depois que você comeu. Por quê? O líquido, ele vai diluir os ácidos que estão no nosso corpo, além disso, ele também vai dilatar o nosso estômago, e isso tudo facilita o regurgitamento, facilita o refluxo gástrico. Outra coisa, muita gente costuma beber refrigerante, e o refrigerante, ele tem o gás, ele vai dilatar o nosso estômago, e ele também vai fazer com que a válvula cárdia relaxe. Então, evite consumir líquido, principalmente, evite consumir o refrigerante. Refrigerante, assim, gente, é uma coisa que, se possível, você puder, tipo, excluir da sua dieta, excluir da sua vida, é uma coisa que eu recomendo. Eu, pessoalmente, eu sofria bastante com refluxo, sofria com queimação no estômago, e foi uma coisa que eu excluí da minha vida. Hoje em dia, eu não consumo mais refrigerante. Sem contar que é uma coisa que tem muito açúcar ali, e acaba fazendo mal pra gente. Segunda dica, e a segunda dica é evitar tirar aquele cochilo depois do almoço. É quando a gente tá com a barriga cheia, e a gente vai deitar, por uma questão gravitacional mesmo, o nosso estômago fica deitadinho ali, e o que que acontece? De barriga cheia, e com a pressão da gravidade, esse suco gástrico, esse alimento, ele pode acabar voltando pro nosso esôfago, o que vai causar todo o incômodo. Então, se você for tirar aquele cochilo, espere pelo menos um pouco, não deite logo depois que você almoçou com a barriga cheia, ou então busque levantar o travesseiro, porque se você deitar diretamente, isso vai facilitar bastante. E olha só, ao longo prazo, isso pode causar danos no seu esôfago, pode gerar esofagite, pode inflamar a região ali, e você pode acabar causando feridas no seu estômago, ou feridas na sua válvula cárdia. Então, aquele cochilinho depois do almoço, se você sofre com refluxo, o ideal mesmo é evitar. Terceira dica, simples, mas super necessário, que é o que? Mastigar devagar, e engolir devagar. Muitas vezes a gente tem aquela pressa de comer, e acaba não mastigando a comida direito, e o que isso causa? A gente vai engolir o alimento praticamente inteiro ali, e ele vai ficar mais tempo no nosso estômago. Consequentemente, mais ácido é produzido, e mais chances você vai ter de que esse alimento retorne para o seu esôfago. Então, mastigar devagar, comer devagar, é super importante, e ajuda bastante a aliviar os sintomas que você está tendo. Quarta dica, e essa quarta dica aqui, ela é para a vida, para a nossa saúde no geral, que é o que? Praticar algum exercício físico, pelo menos três vezes na semana. Desde uma caminhada, desde uma academia, lembrando, sempre com o auxílio de um profissional, um profissional ali te instruiu, você foi na academia, o personal te analisou, fez sua ficha, e também uma caminhada, se você tem condições, é muito importante, porque, lembra que eu falei que o estresse é um fator de risco? Vai ajudar a aliviar o estresse, e além disso, o seu corpo como um todo, ele vai funcionar muito melhor. Então, busque praticar algum exercício físico, não só para melhorar o refluxo, mas para também melhorar a sua vida no geral. Quinta dica, e ó, essa daqui provavelmente você esteja pecando nela. Eu também pecava, mas hoje em dia eu parei. Que é o quê? Cessar o consumo de café, ou reduzir bastante o consumo de café. É, nós temos a cultura de consumir café, só que o café, a gente consome ele quente, isso já causa um dano para a nossa mucosa, do esôfago, do estômago, e outra coisa, o café, ele facilita o relaxamento da nossa válvula, e isso pode fazer com que o suco gástrico retorne. Então, se você toma café bastante, muitas vezes no dia, é melhor evitar, é melhor começar a cortar o café do seu dia a dia. O café nos auxilia a ficar acordado ali, eu também consumia bastante, por conta da faculdade, mas é uma coisa que hoje em dia, eu raramente tomo. Aqui em casa, a gente nem faz café mais, porque é uma coisa que estava piorando o refluxo. Entre não ter os sintomas de refluxo e beber café, eu prefiro não ter os sintomas de refluxo. Então, eu cortei, e se você toma bastante, reduz pelo menos um pouco, porque isso vai aliviar bastante os incômodos que o refluxo causa em você. Sexta dica, e ó, essa daqui eu já falei nos fatores de risco, que é o quê? Cessar o tabagismo, gente. Se você fuma, é melhor você parar de fumar. Isso não vai ser só pelo refluxo. Câncer de pulmão vai reduzir o risco de ter, vai melhorar a sua respiração. As pessoas que fumam, normalmente elas têm falta de ar, e você cessando o tabagismo, vários aspectos na sua vida vai melhorar. Então, vamos começar a parar de fumar. E se você quer um conteúdo, depois eu vou fazer alguns vídeos aqui, dando dicas para quem quer parar de fumar. Sétima dica, que é o quê? Evitar consumir alimentos muito gordurosos, frituras ali direto. Isso causa um dano à nossa mucosa estomacal, além também de propiciar o relaxamento da válvula cardíaca. E outra coisa, facilita o ganho de peso. A gente falou lá atrás que o ganho de peso é um fator de risco. Então, tenta reduzir o consumo de frituras, de alimentos muito gordurosos. Isso vai ajudar bastante. Além de que, consumir alimentos muito gordurosos, facilita o problema, problemas cardíacos. Então, reduz o consumo desses alimentos, que vai melhorar bastante, a sua vida como um todo. Oitava dica, essa dica que é super importante, eu diria que é a dica mais importante aqui. Que é o quê? Se você for jantar, procure jantar pelo menos duas horas antes de você se deitar. Busque fazer um jejum de duas horas antes de você ir dormir. Por quê? Vai na mesma lógica de você tirar um cochilo depois do almoço. Se você jantar e ir dormir logo depois, você vai estar com a barriga cheia. E esse alimento, por conta da própria gravidade, ele vai estar gerando uma pressão ali na sua válvula cardíaca. Isso pode facilitar esse refluxo. Então, evite jantar e ir dormir logo depois. Busque fazer esse jejum, até mesmo de água, se possível, evite beber muita água perto de você dormir, porque isso também facilita esse processo. É uma coisa que eu comecei a fazer também. Antes, eu jantava e ia dormir praticamente na mesma hora. nem 30 minutos eu esperava e ia me deitar. E isso facilita bastante esse processo de refluxo. E hoje, gente, eu janto bem cedo. Eu janto tipo 6 horas da tarde, 7 horas da tarde. E está me ajudando bastante. Melhorou bastante os sintomas que eu tinha de refluxo. Vem cá, quer receber conteúdos exclusivos de saúde todos os dias? Então, eu vou deixar o link do meu grupo VIP do Telegram aqui na descrição. E eu espero que você entre lá e venha fazer parte da família H. Meirelles. Nona dica, quando você for se deitar, você deitar do lado esquerdo. Quando você deita do lado esquerdo, virado para o lado esquerdo, essa posição é mais fisiológica e ela dificulta um pouco esse refluxo. Então, quando você for dormir ali, busca dormir, virada, virado para o lado esquerdo, porque isso também vai auxiliar, vai evitar esse processo de refluxo. Décima e última dica, essa dica aqui é bem simples, mas ela ajuda bastante também, que é o quê? Colocar uma madeira, ou colocar até mesmo um tijolo, dois tijolos, nos pés da sua cama. Por quê? Na cabeceira da sua cama ali, do lado que você fica deitada, deitado, isso vai fazer com que a cama fique um pouco inclinada e a gravidade vai fazer todo o serviço, ela vai prejudicar esse retorno de suco gástrico. Então, se você puder colocar alguma coisa de 10 centímetros, mais ou menos ali, que eleve um pouco a sua cama, que ela fique inclinada, isso vai auxiliar bastante. No mais, esse foi o vídeo, se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, vem muito conteúdo sobre saúde aqui no canal e eu espero que você venha fazer parte dessa família, a família Gamaireles, a família que se preocupa e cuida cada vez mais da sua saúde. Aquele beijão, aquele abraço e tchau, tchau!